A gente segue falando de segurança pública porque um jovem foi executado e outro baleado durante a madrugada na Zona Norte. Eles estavam num carro, o motorista que morreu seria o principal alvo. Vamos saber agora do Guilherme Batista o que aconteceu sobre esse crime? Encha a tela. A chegada das viaturas trouxe movimento à rua, que estava deserta por conta do horário avançado. A tranquilidade da madrugada foi interrompida pela rajada de tiros. Mais de 30 disparos foram feitos contra dois jovens que voltavam para a casa de carro. A situação foi registrada na rua Tangânica, no Jardim Barcelona, na Zona Norte de Londrina. Os dois jovens tinham acabado de sair de uma festa. Os atiradores vieram logo atrás, em um outro veículo. O motorista do carro perseguido entrou em desespero, chegou a invadir a vegetação e tentou atravessar a linha férrea. Não deu muito certo. Os atiradores vieram logo atrás e efetuaram vários disparos. O motorista foi atingido principalmente na região da cabeça e morreu na hora. Ele foi encontrado dentro do carro, que ficou atravessado na linha de trem. O passageiro foi alvejado no braço e conseguiu sair correndo, gritando por ajuda. Jean Carlos Campos, de 23 anos, foi atendido pelo SEAT e levado fora de perigo para um hospital de plantão. O outro rapaz teve a morte confirmada pela equipe médica do SAMU. O corpo foi encaminhado para o IML sem identificação oficial. O plantão da Delegacia de Homicídios esteve no local do crime e já começou a investigar o caso. A polícia vai apurar se a motivação do crime ocorreu durante a festa em que os jovens estavam ou se há algo a mais por trás da execução. Iniciamos as investigações, porque o plantão da Polícia Civil foi até o local. A Guarda de Homicídios assume o caso para verificar qual seria a motivação para o crime, quem são os atores. E também identificar a vítima. A vítima ainda não foi identificada. Nós percebemos pela dinâmica ali, pela mecânica do crime, é que ele era o alvo, porque foram diversos disparos, dezenas de disparos contra o motorista. O passageiro que estava do lado foi atingido por um disparo no braço, mas ele não era o alvo, porque pela quantidade de disparos, se quisesse matar o passageiro, ele também seria o alvo. Agora, vamos verificar quem era a vítima, qual seria a motivação. Sabemos que está em uma festa em momentos anteriores ali ao fato. Também sabemos que ali próximo, na rua Henrique Mansão, em frente ao estádio, inaugurou um estabelecimento comercial novo. De repente, pode ser que os três estivessem nessa festa. Então, vamos analisar toda essa mecânica, essa dinâmica do crime. O Guilherme Batista chega ao vivo agora, atualizando para a gente, porque o corpo foi identificado, tá? Inclusive, é um jovem menor de idade, né, Guilherme? Exatamente, Parra. Um adolescente de apenas 17 anos de idade, ele foi identificado como Luan Aparecido Nunes Mota, e o corpo, então, deve ser liberado nas próximas horas pelo IML, para que a família faça aí o velório e o sepultamento desse rapaz. A identificação agora deve ajudar o delegado de homicídios, o doutor João Reis, na continuidade da apuração desse caso. Uma equipe da delegacia esteve lá no local. Eles também esperam pela recuperação do passageiro desse carro, que ficou ferido no braço. O depoimento dele é considerado crucial pela investigação, para tentar entender o que motivou esse assassinato e a tentativa de homicídio. E uma outra suspeita tem relação com esse local, onde esses jovens estavam participando de uma festa. O próprio delegado citou, ali na Avenida Henrique Manzano, seria um estabelecimento que abriu as portas recentemente. Esses dois jovens estavam nesse local e a polícia agora vai apurar, o que pode ter motivado aí essa execução. Foram mais de 30 tiros efetuados contra esse rapaz, que morreu na hora. As características são claras aí de execução e a delegacia deve passar a investigar mais esse homicídio registrado aqui na nossa cidade, Parra. Guilherme, só para a gente poder fechar, comentava aqui no ponto com o Guilherme Gouveia, nosso editor-chefe, que o doutor João Reis falou todos os dias esta semana aqui no BG, para a gente ter noção da quantidade de ocorrências que a delegacia de homicídios tem registrado e investigado aqui em Londrina. Eu acredito, Parra, que essa foi a semana mais violenta desse ano. A gente começa no final de semana com quatro homicídios, duas mulheres mortas em casa e depois dois jovens também executados. E a gente teve aí também, no decorrer da semana, a conclusão de alguns inquéritos de homicídios que foram registrados nos últimos meses e agora esse novo homicídio aí é registrado na zona norte da cidade. Delegacia de homicídios tendo muito trabalho aí nessa semana por conta dessas mortes violentas que, infelizmente, têm sido registradas com cada vez mais frequência em Londrina. Exatamente. No meio de semana ainda teve o cadeirante que foi encontrado na estação da Sanepar, que pode também ser vítima de homicídio. Obrigado, Guilherme Batista. Daqui a pouco volta trazendo mais informações para a gente. E aí